Swing dos Traquinos Repertório novo SD Studio Ritmo diferente E deixa o bumbum contente Quando toca ela rebola e se envolve com a gente Ritmo diferente E deixa o bumbum contente Quando toca ela rebola e se envolve com a gente Com a gente Com a gente Atenção para tremer o bumbum Bumbum treme Bumbum treme Bumbum treme Bumbum treme Bumbum treme DJ Marcos Top, música oficial Ritmo diferente e deixar o bumbum contente Quando toca ela rebola e se envolve com a gente Ritmo diferente e deixar o bumbum contente Quando toca ela rebola e se envolve com a gente Com a gente, com a gente Atenção para tremer o bumbum Bumbum treme, bum 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 treme Bumbum treme, bum 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 treme Bumbum treme, bum 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 treme Segue lá no Instagram, arroba, segue nos traquinhos 8754-8909 Vem com o Meireles Igual sozinha faz bem devagarinho, faz daquele ditinho que só você tem Igual sozinha faz bem devagarinho, faz daquele ditinho que só você tem Bem assim ó E ela tá demais, joga o bumbum pra trás e desce até o chão E ela tá demais, eu vim fazer o novo hit do verão Mais ou menos assim ó Bem novinha daquele ditinho, bem facinho que eu vou te ensinar Só que tu entrou no meu caminho, tem jeito não vai ter que rebolar Vem que vem E ela tá demais, joga o bumbum pra trás e desce até o chão E ela tá demais, joga o bumbum pra trás e desce até o chão E ela tá demais, joga o bumbum pra trás e desce até o chão E ela tá demais, joga o bumbum pra trás e desce até o chão Fica e vem Alô DJ Totinho DJ Márcio Alô DJ Marcos Igual sozinha, faz bem devagarinho, faz daquele ditinho que só você tem E ela tá demais, joga o bumbum pra trás e desce até o chão E ela tá demais, eu vim fazer o novo hit do verão Vem novinha daquele ditinho, bem facinho que eu vou te ensinar Já que tu entrou no meu caminho, tem jeito não vai ter que rebolar E ela tá demais, joga o bumbum pra trás e desce até o chão E ela tá demais, joga o bumbum pra trás e desce até o chão E ela tá demais, joga o bumbum pra trás e desce até o chão E ela tá demais, eu vim fazer o novo hit do verão Aumenta o som do teu paredão Segue lá no Instagram Arroba Swing dos Traquinos Swing dos Traquinos Olha só Swing dos Traquinos Mais um é nózinho Vem novinha, tá tão assinhadinha, fazendo movimento, balançando a bundinha O som não para de tocar, ao som do meu solinho, quero ver tu balançar Vem novinha, vem, vem dançar, vem balançar comigo Vem novinha, vem, vem dançar, vem balançar comigo Eu disse dasse, quica, quica, dasse, treme, treme, dasse, balançando dasse Vem com o Mireles Alô, alô DJ Marcos Alô, meu DJ Naldo Vem novinha, vem novinha, tá tão assinhadinha, fazendo movimento, balançando a bundinha O som não para de tocar, ao som do meu solinho, quero ver tu balançar Vem novinha, vem, vem dançar, vem balançar comigo Eu disse dasse, quica, 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 desce, treme, treme, dasse, balançando dasse Segue lá no Instagram, arroba swing dos traquinos Mais uma nossa 8754-8909 E pro teu desespero, avisa que eu cheguei Deixar de brincadeira que agora é minha vez Prepara o Xandão, porra de bu, porra de lei, porra de pá Avisa pra jovinha que o show vai começar Então se prepare, aumenta o seu DJ Tu não sabe curtir, mas demorou, eu sei O baile tá lotado de novinha pra dançar Tá tudo preparada pra fazer o bobo girar É assim ó Empina a bunda, é bola, faz o rabetão girar Empina a bunda, é bola, faz o rabetão girar Alvinha tá louca pra te hipnotizar Alvinha tá louca pra te hipnotizar Empina a bunda, é bola, faz o rabetão girar Empina a bunda, é bola, faz o rabetão girar Alvinha tá louca pra te hipnotizar Alvinha tá louca pra te hipnotizar E pro teu desespero avisa que eu cheguei Deixar de brincadeira que agora é minha vez Prepara o Xandão, porra de bu, porra de lei, porra de pá Avisa pra jovinha que o show vai começar Então se prepare, aumenta o seu DJ Então não sabe curtir, mas demorou, eu sei O baile tá lotado de novinha pra dançar Tá tudo preparada pra fazer o bobo girar É assim ó Empina a bunda, é bola, faz o rabetão girar Empina a bunda, é bola, faz o rabetão girar Alvinha tá louca pra te hipnotizar Alvinha tá louca pra te hipnotizar Empina a bunda, é bola, faz o rabetão girar Empina a bunda, é bola, faz o rabetão girar Alvinha tá louca pra te hipnotizar Alvinha tá louca pra te hipnotizar Segue lá no Instagram Arroba Swing dos Traquinos 8754-8909 Ligô Meirelles Swing dos Traquinos Swing dos Traquinos Mais uma nossa Repertório no Vem Mas que onda é essa, meu irmão? Mas que onda é essa, meu irmão? Mas que onda é essa, meu irmão? Tá invadindo tudo, isso é o batidão Agora pra começar Scovitz e Odepar Já que tu é inocente Vem pra cá, bebê, que eu vou te dar o meu presente E vai novinha inocente, sente Vai novinha inocente, sente Vai novinha inocente, o tamanho do presente O tamanho do presente Vai novinha inocente, sente Vai novinha inocente, sente Vai novinha inocente, o tamanho do presente O tamanho do presente Mais uma produção do ST Estúdio Alô Pedro, CDs de Aracati Alô Miguel, som Mas que onda é essa, meu irmão? Mas que onda é essa, meu irmão? Mas que onda é essa, meu irmão? Tá invadindo tudo, isso é o batidão Agora pra começar Scovitz e Odipá Já que tu é inocente Vem pra cá, bebê, que eu vou te dar o meu presente Vai novinha, inocente, sente Vai novinha, inocente, sente Vai novinha, inocente O tamanho do presente, o tamanho do presente Vai novinha, inocente, sente Vai novinha, inocente, sente Vai novinha, inocente O tamanho do presente, o tamanho do presente Swing dos Traquinos, o som da diferença Vem comigo ali Mais uma Swing dos Traquinos Produção ST Studio Atenção menina, essa pequinha Que gosta de mexer a bundinha Vem, paro, relaxa, começa O clima já tá quente e você não pode parar O clima já tá quente e você não pode parar Vem que vem Faz um bom sentar, faz um bom sentar De um jeitinho diferente faz novinho delirar Faz um bom sentar, faz um bom sentar De jeitinho diferente, faz novinho, delirar Alô meu parceiro DJ Toddynho, Miguel Sum, alô DJ Márcio Atenção bambina, sapequinha Que gosta de mexer a bundinha Vem, paro, relaxa, começa Assim ó O clima já tá quente e você não pode parar O clima já tá quente e você não pode parar Olha só Faz um bom sentar, faz um bom sentar De jeitinho diferente, faz novinho, delirar Faz um bom sentar, faz um bom sentar De jeitinho diferente, faz novinho, delirar Faz um bom sentar, faz um bom sentar De jeitinho diferente, faz novinho, delirar Faz um bom sentar, faz um bom sentar De jeitinho diferente, faz novinho, delirar Segue lá no Instagram, arroba, siga nos traquinhos Pop MP3, siga nos traquinhos oficial Suamusica.com Mais um assuntem dos traquinhos Sucesso nosso Tô trazendo novamente É pra tu não parar mais Pra as novinha inocente Eu vou mostrar como se faz A batida é envolvente E tu tá querendo mais A mãozinha vai na frente E a bundinha vai atrás A batida é envolvente E tu tá querendo mais A mãozinha vai na frente E a bundinha vai atrás Bem assim ó Sarrando, sarrando, sarrando A bundinha vem sarrando Novinha, sarra na minha Sarrando, sarrando, sarrando A bundinha vem sarrando Sarrando, sarrando Sarrando a bundinha, vem sarrando, sarrando novinha, sarra na minha Sarrando, sarrando, sarrando a bundinha, vem sarrando, sarrando novinha, sarra na minha Mais uma produção do ST Studio Alô David Oliver Alô meu DJ Naldo Tô trazendo novamente, é pra tu não parar mais Pra as novinha inocente, eu vou mostrar como se faz A batida é envolvente, e tu tá querendo mais A mãozinha vai na frente, a bundinha vai atrás Bem assim ó Sarrando, sarrando, sarrando a bundinha, vem sarrando, sarrando novinha, sarra na minha Sarrando, sarrando, sarrando a bundinha, vem sarrando, sarrando novinha, sarra na minha Sarrando, sarrando, sarrando a bundinha vem sarrando, sarrando, não vinha sarra na minha Sarrando, sarrando, sarrando a bundinha vem sarrando, sarrando, não vinha sarra na minha Segue lá no Instagram, arroba swing dos traquinos Swing dos Traquinos Eu acho que meu culpido tá chapado Sabe por que tá fazendo tudo errado Sabe por que tá fazendo tudo errado Swing dos traquinhos Mais uma nossa hein Eu acho que meu culpido tá chapado Sabe por que tá fazendo tudo errado Só botar no meu caminho Gente que não presta, só bagaceira A ideia é essa, por isso que eu tô solteiro É melhor assim, sem preocupação, sem ninguém mandar em mim Por isso que eu tô solteiro É melhor assim, sem preocupação, ninguém mandar em mim Então fala assim, pra geral ficar ligado Assim ó Eu acho que meu culpido tá chapado Sabe por que tá fazendo tudo errado O meu culpido tá chapado Sabe por que Eu acho que meu culpido tá chapado Tá tudo errado Eu acho que meu culpido tá chapado Sabe por que tá fazendo tudo errado Eu acho que meu culpido tá chapado Sabe por que tá fazendo tudo errado Só botar no meu caminho Gente que não presta, só bagaceira A ideia é essa, por isso que eu tô solteiro É melhor assim, sem preocupação, sem ninguém mandar em mim Por isso que eu tô solteiro É melhor assim, sem preocupação, ninguém mandar em mim Então fala assim, pra geral ficar ligado Eu acho que meu culpido tá chapado Sabe por que Eu acho que meu culpido tá chapado Tá tudo errado Eu acho que meu culpido tá chapado Sabe por que tá fazendo tudo errado Segue lá no Instagram Arroba Swing dos Traquinos Swing dos Traquinos Swing dos Traquinos Com nós é assim ó Mais uma produção do ST Estúdio Nós botar ela pra mamar Nós é rindo uma catuca Depois chega emocionado Pede pra beijar na boca Aí vem contar vantagem Falando que é pegador Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Assim ó E aí, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro Alô DJ Márcio Rap Moda Surf Alô DJ Todinho Nós botar ela pra mamar Nós é rindo uma catuca Depois chega emocionado Pede pra beijar na boca Aí vem contar vantagem Falando que é pegador Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Assim ó E aí, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro Com nós é assim ó, segue lá no Instagram Arroba Swing dos Traquinos Palco MP3, Swing dos Traquinos Oficial 8754-89-09 Swing dos Traquinos Pau, santa diferença Swing dos Traquinos O som da diferença Vai, aumenta o som aí Que hoje ela quer beber Até o dia amanhecer Namora não quer saber Bebê, bebê de ser, bebê Bebê de ser, bebê Bebê, bebê de ser, bebê Bebê, bebê de ser, bebê Bebê de ser, bebê Bebê de ser, bebê Bebê, bebê de ser, bebê Bebedecer, bebê, bebedecer, bebê Vai, aumenta o som, ae Que hoje ela quer beber Até o dia amanhecer Namora não quer saber Bebedecer, bebê Bebedecer, bebê Segue lá no Instagram, arroba sim, meninos traquinos Vem! Atenção meninas, o Meireles vai comandar a nova onda da bruxinha Rabudente Swing dos traquinos Eita sentada pesada que a novinha deu, tá achando que é bruxinha Eita uma boba que tá delizando, querendo minha varinha Tá muito louca, tá muito brazada, querendo sentar a minha, sentar a minha bebê Ô DJ Naldo, tá ligada aquela mágica lá, abra cadabra, ah não lembrei A vara quer raba, joga pé pé caravara, vai sentando na vassoura Eita bruxinha, rabuda, eita raba, eita que voa Joga pé pé caravara, vai sentando na vassoura Eita bruxinha, rabuda, eita raba, eita que voa Eita cataca, vai sentando na vassoura Vai rala, rala, eita raba, eita que voa Vai taca, taca, taca A raba na vassoura, vai rala, rala Eita raba, eita que voa Mais uma produção do ST Studio Alô, DJ Toddynho, DJ Márcio, DJ Marcos Eita sentada apesar que a novinha deu Tá achando que é bruxinha Eita mó boba que tá deslizando Querendo minha varinha Tá muito louca, tá muito brazada Querendo sentar a minha, sentar a minha, bebê Ô DJ Naldo, tá ligado aquela mágica? Ela abre a cadabra? Ah não lembrei A vara quer raba, joga pé pé caravara Vai sentando na vassoura, eita bruxinha rabuda Eita raba, eita que voa Joga pé pé caravara, vai sentando na vassoura Eita bruxinha rabuda, eita raba, eita que voa Eita cataca, vai sentando na vassoura Vai rala, rala Eita raba, eita que voa Vai taca, taca, taca raba na vassoura Vai rala, rala Eita raba, eita que voa A nova onda do paredão Alô equipe, os voz de Tibirinho Segue nós no Instagram Arroba swing dos traquinos Swing dos traquinos Ô DJ, solta a japonesinha dos paredões Solta a japonesinha dos paredões Swing dos traquinos Detona seu paredão, hein? Comprei um verde para as novinha Pra deixar ela japonesinha Tá chinesinha de tão chapada Vou mandar ela sarrar na espada Arigatoma Saiu na vara Arigatoma Saiu na vara Alô DJ Márcio, produção ST Studio, DJ Todinho Comprei um verde para as novinhas, pra deixar ela japonesinha Tá chinesinha, de tão enxapada, comanda ela, sarrar na espada Ariga, toma, saiu na vara Vou devagar bunda, take me Take me, take me, take me, take mi bunda Take me, take me, take me Que mim bunda, tá de brincadeira? Alô meu DJ Nalto, DJ Marcos, Swing dos Traquinos Swing dos Traquinos, o som da diferença Novo som dos Traquinos, mais uma produção do ST Studio Mandando na moral, hein? Menina, mando na moral, tô lançando novo som Que vai invadir geral pro Traquino Não importa de segunda a segunda Quero ver essas novinhas batendo bunda com bunda Menina, mando na moral, tô lançando novo som Que vai invadir geral pro Traquino Não importa quem quiser, pede carona de costa Ele tem na bunda de frente, ele vem tomar De costa, ele empina a bunda De frente, ele vem tomar Assim ó De costa, ele empina a bunda de frente, ele vem tomar De costa, ele empina a bunda de frente, ele vem Menina, mando na moral, tô lançando novo som Um que vai invadir geral pro Traquino Não importa quem quiser, pede carona de costa Ele empina a bunda de costa, ele empina a bunda de frente, ele vem tomar Toma de costa, ele empina a bunda de frente, ele vem tomar Segue nós no Instagram Arroba swing dos Traquinos 8754-8909 Com Meirelles Alô meu DJ Naldo Swing dos Traquinos A novinha linda que mora aqui do lado Tá cheia de papinho no WhatsApp Fumo gostosão, corpo sedutor Foi por isso que o Traquinos encantou A novinha linda que mora aqui do lado Tá cheia de papinho no WhatsApp Fumo gostosão, corpo sedutor Foi por isso que o Traquinos encantou Vem e cola aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Vem e cola aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho A novinha linda que mora aqui do lado Tá cheia de papinho no WhatsApp Fumo gostosão, corpo sedutor Foi por isso que o Traquinos encantou A novinha linda que mora aqui do lado Tá cheia de papinho no WhatsApp Fumo gostosão, corpo sedutor Foi por isso que o Traquinos encantou Vem e cola aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Vem e cola aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Segue nós no Instagram Arroba Swing dos Traquinos Suamusica.com Balcone P3 Swing dos Traquinos Oficial 8754-8909 Swing dos Traquinos Tali Traquinos Tali Traquinos Swing dos Traquinos O som da diferença Quando essa tocar Quando essa tocar Tu vai se lembrar Que eu era nada E tu não queria me pegar O mundo vai girar E ela vai voltar Lembra daquela novinha Agora ela quer sentar De uma coisa eu tenho certeza O mundo dá voltas Sabe por quê? Por quê? Porque sua bunda eu vou pegar Lá-lá-lá-lá Sua bunda eu vou pegar 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 Com a crequinha no México, hoje no privado vai, me dá uma atenção Alô, DJ Tontinho, DJ Márcio, DJ Marcos Quando essa tocar, tu vai se lembrar Que eu era nada e tu não queria me pegar O mundo vai girar e ela vai voltar Lembrada que ela não vinha, agora ela quer sentar De uma coisa eu tenho certeza O mundo dá voltas, sabe por quê? Porque sua bunda eu vou pegar 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 Segue nós no Instagram Arroba Swing dos Traquinos Swing dos Traquinos O som da diferença O som da diferença Produção SD Estúdio E começou o aquecimento Os Traquinos tá mandando Começou o aquecimento Os Traquinos tá mandando Morena jogando Loirinha jogando Parabéns novinha Tu ganhou troféu do ano E tudo du 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 um E tu du 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 um Pra mim você é a número um É o DJ Marcio, DJ Marcos E começou o aquecimento, os traque nos tá mandando Morena jogando, loirinha jogando Parabéns Alvinha, tu ganhou o troféu do ano Morena jogando, loirinha jogando Parabéns Alvinha, tu ganhou o troféu do ano E tu dum 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 Segue nós no Instagram, arroba Swing dos Traquinos. Swing dos Traquinos. Da Alitraquino. O som da diferença. O som da diferença. Não me trago o sol, pra pacificar. Mas trofei com a bala, e trofei a cala. Gosto de sushi, ou se não tem maqui. Camisa de tinta, com essa tal de jaque. É que vagabundo, chega e rasga a roupa. Que a Priscila adora, que eu sou vida louca. Viro nessa curva, que a Larissa tem. Ver ela sentando, isso me faz bem. Ver ela sentando, isso me faz bem. Ver ela sentando, assim ó. Sente a marra, e sarra, e sarra. Tenho a bala, e sarra, 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 sarra. Sente a marra, e sarra, e sarra. Tenham a bala Ok, Sara, 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 Sara ST Studio, porrada digital Falou DJ Totinho, DJ Márcio, DJ Marcos Talenoids Não me trago só pra pacificar Mas tropei com a bala, eu tropei a Carla Gosto de sushi, você não tem maqui Amizade e tinta, parece a tal de jaque Vem que vagabundo, chega e rasga a roupa A Priscila adora, que eu sou vida louca Viro nessa curva, que a Larissa tem Vira ela sentando, isso me faz bem Vira ela sentando, isso me faz bem Vira ela sentando, vem Sente a marra E sarra E sarra Vem Tenham a bala E sarra, 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 sarra Sente a marra E sarra E sarra Tenho a bala Que sara, 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 sara Ó, aqui é xingado, hein? Segue nós no Instagram, arroba swing dos traquinos Swing dos traquinos Swing dos traquinos Eu avistei o amor em uma loira do olho azul Eu falei pro meu parceiro, uma pra mim, uma pra tu Eu comprei um energético pra ficar sussu Assim ó Tchururu, 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 tchururu Vai sentando e vai quicando e vai tomando Red Bull Vai sentando e vai quicando e vai tomando Red Bull Tchururu, 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 tchururu Vai sentando e vai quicando e vai tomando Red Bull Tchururu, 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 tchururu Vai sentando e vai quicando e vai tomando Red Bull Red Bull Alô equipe boy do Grave Veto, ou nem? Lodo de Márcio Eu avistei o amor em uma loira do olho azul Eu falei pro meu parceiro, uma pra mim, uma pra tu Eu comprei um energético pra ficar sussu Assim ó Tchururu, 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 tchururu Vai sentando e vai quicando e vai tomando Red Bull Tchururu, 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 tchururu Vai sentando e vai quicando e vai tomando Red Bull Vai sentando e vai quicando e vai tomando Red Bull Tchururu, 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 tchururu Vai sentando e vai quicando e vai tomando Red Bull Segue nós no Instagram Arroba Swing dos Traquinos Swing dos Traquinos Falou DJ Marcos Dali Swing dos Traquinos Repertório Novem ST Estúdio Porrada Digital Quando ela chega no baile da favela O patrão fica maluco, geral de olho nela De título colado, ela bebe e dança Só tem um detalhe, quando ela desce levanta Me desculpa as invejosas, mas não é normal Ela é uma boa menina, mas seu bumbum é do mal Me desculpa as invejosas, mas não é normal Ela é uma boa menina, mas seu bumbum é do mal Ela é uma boa menina, mas seu bumbum é do mal Ela é uma boa menina, mas seu bumbum é do mal Quando ela chega no baile da favela O patrão fica maluco, geral de olho nela Vestido colado, ela bebe e dança Só tem um detalhe, quando ela desce levanta Me desculpa as invejosas, mas não é normal Ela é uma boa menina, mas seu bumbum é do mal Ela é uma boa menina, mas seu bumbum é do mal Ela é uma boa menina, mas seu bumbum é do mal Ela é uma boa menina, mas seu bumbum é do mal Segue lá no Instagram Arroba Swing dos Traquinos Swing dos Traquinos Som da diferença